Comunicação é importante para tudo. Isto aplica-se para todos, porém, para mulher eu acredito que vem com um adicional de uma preparação de capacitação para poder manter-se aquela autoconfiança no qual a gente vem dizendo de que você tem que sentir segura, autoconfiante para poder se posicionar. Quantas vezes a gente já não se comunicou erroneamente e depois teve que voltar para trás para corrigir? E hoje, principalmente para o executivo, é extremamente, eu falo homens e mulheres, não são só mulheres, é muito importante o poder da comunicação. A gente saber como comunicar e usar a comunicação para influenciar pessoas, principalmente quando a gente está falando entre líderes e liderados, enfim, é de extrema importância para garantir o fluxo das informações e o engajamento das pessoas no mundo corporativo. No que diz respeito à linguagem, todos nós somos avaliados a partir da forma como nós falamos. E no caso dos líderes, a situação é um pouco mais delicada na medida em que eles são avaliados o tempo inteiro. Então eu fico muito feliz com essa iniciativa do LIDE, porque é sinal de que todos estão mais atentos à importância não só da língua portuguesa, como também da oratória. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto